O Executivo Estadual sancionou a lei que trata do ICMS educacional em Santa Catarina. Ele modifica a distribuição da cota de 25% do ICMS recolhido pelo Estado e que cabe aos municípios. Conforme a proposta, 75% deste montante deve ser repartido de acordo com a movimentação econômica de cada cidade, 15% em partes iguais entre todos e 10% com base no ICMS educacional, índice que leva em conta indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem. Este projeto tem um significado histórico para a educação de Santa Catarina, porque a partir de agora nós teremos um mecanismo de indução, de incentivo à melhoria dos nossos indicadores educacionais, de redução das desigualdades entre os nossos estudantes. Nós teremos um critério de medição, não apenas de avaliação de larga escala, provas, mas como os insumos que são ofertados para a educação, a condição socioeconômica de cada município, de cada aluno, para que nós conseguimos alavancar a educação de Santa Catarina para aqueles resultados que nós esperamos que Santa Catarina merece. O objetivo é aperfeiçoar o repasse dos recursos do ICMS aos municípios. As prefeituras que apresentarem melhora nos índices da educação receberão mais dinheiro. É uma forma de premiar quem melhorar a educação pública com dinheiro que já tem e estimular novos investimentos. Esse projeto pode ser considerado um divisor de águas na educação catarinense, porque ele visa justamente reconhecer que a educação é prioridade em Santa Catarina, e uma união de esforços entre diversos órgãos que se reuniram por mais de um ano, num grupo de trabalho, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunais de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios, a Undime, o Conselho Estadual de Educação, todos esses órgãos se debruçaram sobre esse tema e apresentaram uma proposta muito robusta, que vai permitir que aqueles municípios que mais avançarem na educação recebam mais recursos do ICMS. A metodologia que será usada nos repasses considera também características da gestão escolar, dos profissionais de educação e da infraestrutura oferecida, entre outros pontos. Na prática, a lei segue o que prevê uma emenda à Constituição Federal, promulgada pelo Congresso em 2020 e que torna permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. O texto sancionado define ainda que o percentual de repartição do imposto que usa como base o ICMS educacional terá aumento progressivo a cada dois anos, até atingir o limite de 15%. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deverá passar de 75% para 70%. A cota que usa o ICMS, 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 a cota que usa licorbrotas de pesos eller pesadμο, ou seja, a cota que usa o ICMS footutude al corajamento dos municípios dos municípios даже。